E hoje o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, esteve na Comissão Mista de Orçamento para falar sobre a prestação de contas de 2014 da Presidenta da República. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional é quem avalia as contas dos presidentes da República. E essa comissão convidou o ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, e também o ministro Augusto Nardes, que é do Tribunal de Contas da União. O ministro Augusto Nardes é o responsável pela análise das contas, é o relator da análise das contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014 no Tribunal de Contas da União. O ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União, voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, não viola a lei de responsabilidade fiscal. Luiz Inácio Adams disse que todo contrato prevê atrasos nos pagamentos com a devida compensação financeira. A metodologia de pagamentos aos pagos públicos é regulada em contratos. Contratos que existem há muito tempo, desde 2001. E eu uso 2001 como parâmetro, não porque ele começou em 2001, porque já existia há muito tempo, mas porque em 2001 inicia-se a LRF. E é essa a metodologia que se adota, essa referência se adota. Esses contratos sempre admitiram a possibilidade de atrasos de pagamentos com as devidas compensações remuneratórias, a favor do erário e a favor do banco. O senador Assir Gurgax, que é o responsável, é o relator desse processo de análise das contas do governo federal de 2014 na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, já emitiu um parecer recomendando a aprovação com ressalvas das contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014. Renata. Carandina, e como estão as medidas provisórias que aguardam votação aí na Câmara? Tem sim, Renata. O plenário da Câmara dos Deputados votou e aprovou agora há pouco uma medida provisória que trata sobre desoneração de impostos durante as Olimpíadas. Essa medida provisória prevê que as isenções de impostos que vão valer para materiais e equipamentos esportivos destinados às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, vão valer também para as distribuidoras de energia elétrica que vão ser responsáveis pelo fornecimento temporário de energia nas áreas dos Jogos. Essa desoneração vai valer para as empresas que vão atuar no Rio de Janeiro, sede dos Jogos, e também nas cidades que vão ser sede de partidas de futebol dos Jogos Olímpicos, que são Manaus, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Renata. Obrigada, Caratina, pelas informações. Boa noite.